Eu adoro teatro porque tem várias peças legais Eu sempre fui ao teatro desde pequenininha Minha mãe e meu pai levavam bastante Eu adoro teatro por causa dos figurinos, danças, músicas, musicais e etc Eu acho os figurinos muito bonitos por causa que eu adoro vestidos Eu amo teatro, é muito legal porque eu adoro peças E tem vários tipos de peças como drama, comédia, musicais Eu adoro musicais, é o meu preferido Eu amo teatro